Eu bebo em sua boca A sede que eu tenho Nesse beijo eu tomo De todos os vinhos Mistura perfeita Dos nossos carinhos O ar que eu respiro No céu se mistura Da boca ofegante Que a minha procura E eu bebo nas fontes De tantas delícias Me perco em seus montes Jardins e carícias Quando eu provo do seu beijo Eu me perco no sabor Da pureza dessas fontes Da beleza desse amor Nesse campo farto e fértil Eu desfruto do melhor Tudo é puro na beleza Desse amor Na árvore plena Nosso amor conhece O gosto da fruta Que a vida oferece Nós somos a festa Nós somos a festa E a dose atrivida Brindemos agora Brindemos agora Eu desfruto do melhor Eu desfruto do melhor Da pureza dessas fontes Na beleza desse amor Quando eu provo do seu beijo Eu me perco Eu me perco no sabor Eu me perco no sabor Da pureza dessas fontes Na beleza desse amor Nesse campo farto e fértil Eu desfruto do melhor Na pureza dessas fontes Na pureza dessas fontes Na beleza desse amor Quando eu provo do seu beijo Me confundo no sabor Me confundo no sabor Da pureza dessas fontes Na beleza desse amor Nesse campo farto e fértil Eu desfruto do melhor Tudo é puro na beleza